Nessa semana, a VegPet saiu na Pequenas Empresas Grandes Negócios. A matéria ficou até bacana, eles colocaram casal faz sucesso com ração vegana pra cães e gatos. Mas eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo, enquanto eu vou fazer uma live ao vivo no Instagram, os comentários que a galera fez. Agora é sexta-feira, 17 de setembro, 7h30 da noite, o post lá da Pequenas Empresas estava com mais de 240 comentários, desde xingamento até uma galera querendo realmente censurar esse tipo de produto. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Vitor, eu sou um dos sócios aqui da VegPet, que é uma empresa especializada em produtos saudáveis e ecológicos pro seu pet. Como eu falei aqui no começo, eu vou fazer uma live, eu vou abrir aqui no Instagram, vai ser um vídeo bem diferente, mas aqui pra você que tá vendo no YouTube, faz inscrição, já deixa o like se você gostar, e eu vou deixar o link da reportagem lá no Instagram e também no site. Se você já conhece a marca, acompanha o nosso conteúdo, vai lá pra dar uma olhada a quantidade de coisa que eles falaram lá da gente. Eu fiquei respondendo, falei, é mais fácil fazer uma live, deixa o vídeo registrado, aí passo por alguns comentários, vai ficar mais rápido do que eu ficar lá, comentário por comentário, muitas vezes falando as mesmas coisas. E aí realmente não adianta, sabe? Quem não tá afim de dar ração, escolhe outro tipo, e se você dá ração, se você teve resultados com a Bichurin, ou as outras vegetarianas que a gente vende na loja, já sabe, né? Deixa o comentário, isso ajuda demais. Principalmente essa galera aí que fala qualquer coisa na internet, vê que tem pessoas que se beneficiam desse tipo de alimentação. A ideia então agora é a gente ficar ao vivo no Instagram, eu já liberei, eu tô com outro celular ali atrás, e enquanto isso eu falo com a galera do YouTube, eu queria fazer a live no YouTube também, mas eu ainda não consegui entender muito bem como que faz, tentei ativar pelo celular, não consegui, então eu imagino que tenha que configurar alguma câmera externa, pra qualidade ficar bacana, né? E a gente conseguir trocar uma ideia. Legal, ó, Thaís falou já que tá me ouvindo, minha sócia, parceira, sempre aí companheira me ajudando. Inclusive, né, ela também tá na matéria lá da Pequenas Empresas Grandes Negócios, e a ideia dessa live aqui, desse vídeo, é a gente responder mais de 200 perguntas, perguntas não, comentários, né? E eu acho engraçado, porque tem uma galera que odiou a ideia da ração, falou, ah, que absurdo, como que pode, né, fazer ração vegana, e, pô, não é tão mais fácil você simplesmente não comprar ração, ou, sei lá, deixar pra lá a matéria, mas não, fizeram os comentários, e aí gera toda aquela polêmica, de novo, do cão e o gato, ele é carnívoro, ele não é carnívoro, e onde estão os estudos científicos disso tudo? Então a ideia é eu conversar, eu acho que eu consigo deixar a live do Insta, depois disponível no Instagram, e se você tá acompanhando esse vídeo no YouTube, também vai ficar disponível pra vocês. Queria que tivesse ao vivo no YouTube, ao vivo no Instagram, mas com o tempo aqui eu vou ficando mais por dentro da tecnologia e vou conseguir. Então aqui, ó, tô com uma tela aqui, outra tela ali, vamos direto lá pros comentários. Então a Pequenas Empresas colocou uma matéria da VegPet essa semana, e é sempre bom, sabe, quando alguém faz uma matéria da... sobre o nicho, sobre as empresas, são notícias que inspiram, de alguma forma, sabe, a minha história, da Thaís, a gente criou a VegPet, revendendo as rações, aí depois a gente lançou a nossa marca própria, passou por muito perrengue, foi muita situação difícil, várias vezes a gente achou que não ia dar certo, que não ia funcionar, e a gente foi conseguindo vencer, etapa por etapa, tanto que a gente tem hoje a Bicho Green, que é a nossa marca de ração, a nossa marca de ração vegana, e aí, só uma coisa lá, a Cacau mandou, minha cachorrinha tem alergia à carne bovina e talvez frango. Vou fazer assim, gente, eu vou responder, e vou entrar nessas perguntas e respostas, só explicando pra vocês, então, a gente ralou, aí a Pequenas Empresas fez a matéria, a gente compartilhou um pouquinho, do que aconteceu lá com a história da empresa, como que a gente tá hoje, e aí, essa semana divulgou, saiu no site, e saiu no Insta, e aí no Instagram, eu entrei lá pra ver, tem 2.900 pessoas, que curtiram ali, então eles têm uma audiência bacana, e um monte de comentário, mas eu achei curioso, porque se, por exemplo, se eu tô acompanhando um perfil, e aí ele posta alguma coisa que eu não gosto, eu simplesmente deixo pra lá, sabe? Mas essa galera não, a galera foi lá, comentou, e aí eu respondi, algumas vezes eu fui até mais irônico, então vamos trocar essa ideia junto, e vamos lá, só primeiro respondendo a Cacau, que você falou, a sua cachorrinha tem alergia à carne bovina, e talvez frango. No caso de um pet, que tem alergia à proteína animal, você já identificou, você escolher uma ração base vegetal, pode sim ser a solução, né? Só o cuidado que eu tenho, ainda mais ao vivo aqui, é a ração da Bichugrinha, que tá aqui atrás, ela não é uma ração medicamentosa, a gente tem uma enxurrada de gente falando, ah, melhorou minha alergia, melhorou o problema gastrointestinal, pode ser que o seu pet, já tivesse alguma condição, de intolerância à proteína animal, e aí quando passou a dar uma ração base vegetal, melhorou, porque ele tinha uma alergia específica daquele produto. A gente não promete que vai melhorar a alergia, pode acontecer de você escolher essa ração, e o seu pet não se adaptar, pode acontecer dele comer por um tempo, e depois ele não comer mais, porque tem muita coisa envolvida, tem aspecto emocional do pet, de ansiedade, pode ser que você dê outras comidas junto com a ração, pode ser que você, sabe, tem um monte de coisa, ou pode ser que você dá a ração sempre, e por qualquer motivo ele não está pegando mais. Então é normal, sabe, a gente, claro que tem um carinho pela ração, foi bem difícil, né, desenvolver, fazer toda a pesquisa, se vocês entrarem no site da VegPet, lá tem, ó, um monte de depoimento de outros clientes, que eu acho que é muito importante, sabe, essa transparência da empresa, para mostrar para vocês o que outros clientes estão falando, então dão uma olhada lá, tá, se faz sentido para você, ou se não faz. Então lá, de volta a pequenas empresas, grandes negócios, então se vocês estão vendo aqui, depois dessa live no Insta, do vídeo do YouTube, vão lá no perfil da revista, e comenta se você já teve experiência com a ração, se você é cliente da loja, ou coloca o teu ponto de vista lá. Então vou pegar, eu não separei, não filtrei, eu vou comentário a comentário, a gente vai só conversar, a ideia aqui é a gente trocar essa ideia junto. Mandaram lá, Mana Raposa, cachorros eu até entendo, mas gatos são animais carnívoros. E aí responderam em cima do comentário dela, Camila Nova Life, sim, gatos são, e nem existem dados suficientes para que os cachorros, gatos são, e nem existem dados suficientes para os cachorros, porque ainda não sabemos como o organismo deles processam os alimentos. Falando da ração vegana, e aí ela complementou para o Geraldo, fala você então, passa mais de um estudo que comprove o benefício. E aí começou a rolar uma discussão, aí a outra pessoa mandou para o Geraldo, você está comentando esse tipo de coisa, nem em todo comentário aqui do post, porque você não apresenta seu argumento ao invés de ficar pagando de inteligentão na internet. É por causa de gente igual a você, que o veganismo, o vegetarianismo é motivo de chacota. Vocês não sabem dialogar, querem apenas impor e colocam como superiores por conta disso. E é isso, eu não consigo entender, porque eu não sei se a pessoa é vegetariana ou vegana, eu não achei os comentários do Geraldo, eu não sei se ele colocou alguma informação lá, e a pequenas empresas bloqueou o perfil, porque eu não encontrei os comentários deles lá. Mas vamos lá, por ponto, cão e gato, o gato é carnívoro, não pode comer a ração. Isso mostra para as pessoas e para mim que ainda não existe o conhecimento de como que é formulada a ração. Então assim, a galera do Instagram, manda aí a live para alguém, fala, ele está ao vivo lá, respondendo as perguntas da ração, da loja e outras coisas que vocês queiram saber, para a gente aumentar aí essa audiência. Então, por que as pessoas não sabem como é formulada? Porque quando a pessoa fala assim, olha, o gato é carnívoro, ele não pode comer ração vegana, não faz o menor sentido, porque assim, ele é carnívoro, ponto, o gato ele é carnívoro. Vou repetir, o gato é carnívoro, a gente não está falando que ele não é carnívoro, e a gente não quer converter o seu gato ao veganismo. Então, o gato, ele é carnívoro. Agora, falar que ele precisa da carne, para extrair os aminoácidos, a proteína da carne, para extrair o aminoácido, não está correto isso, não é certo falar isso, ele precisa do aminoácido essencial, e os outros aminoácidos, ele consegue produzir no metabolismo deles. Os aminoácidos, eles podem ser extraídos de fonte vegetal, ou a gente já consegue sintetizar na formulação. E aí, mais para frente, alguém até levantou essa bola, falou, ah, mas é, como assim sintetizar? Então, a ração, ela vai gerar alguma consequência negativa lá no alimento. E a ração tradicional, com proteína animal, ela também tem ingrediente sintético, então não tem essa, de o sintetizado vai prejudicar, não é o natural, só o fato de você, um, ter um animal doméstico, você está indo contra a natureza dele. Dois, você escolher uma ração seca, não é o alimento que está disponível na natureza, para eles comerem. E três, esse lance assim, do, ah, você sintetizar um aminoácido, eu já falei algumas vezes, em alguns vídeos, imagina lá a vitamina, que eles precisam de um grupo de vitamina, é extremamente volátil. Então, se você aquece, e você precisa aquecer a ração na formulação, ela simplesmente dissipa da fórmula. A vitamina, ela some ali, da produção. E aí, o que você precisa fazer? Sintetizar depois, para não faltar nada para o seu gato carnívoro. Porque se você não sintetizar depois, vai faltar o aminoácido essencial, vai faltar a taurina, vai faltar a vitamina, e aí não é porque a ração é vegana, ou a ração é de proteína animal, é porque aquele ingrediente está sendo utilizado, é assim, é a forma como a indústria faz, tá? Então, assim, falar que o animal é carnívoro, por isso não pode, não faz sentido. E aí a pessoa mandou lá, ah, passa mais de um estudo que comprove o benefício. Gente, não precisa comprovar o benefício, a gente não está numa posição de converter vocês, ao pet ser vegetariano ou vegano, esquece isso, sabe? Você é uma pessoa inteligente, e a gente é uma empresa, e a gente tem várias pessoas, inclusive eu sou sócio do negócio, apareço aqui para fazer vídeo no canal e conversar com vocês, apresento o maior número de informações que eu tenho. Eu não preciso provar o benefício, eu preciso provar que o alimento é corretamente balanceado, que ele segue todas as normas, que existem vários manuais técnicos, que falam os níveis que a gente tem que usar de aminoácido, de proteína, de carboidrato, de gordura, de vitamina, de mineral, não é algo que a gente inventou, e falou, nossa, que ideia que eu tive aqui, eu vou fazer ração vegana, porque eu não como carne já tem 10 anos, esse ano completa 10 anos, ah, então, pô, eu vou fazer uma ração aqui na minha casa, eu estou lá preparando a minha refeição, eu tenho dois pets, vou lá, vou criar uma ração, vou inventar uma ração, não é assim que funciona, a gente tem que conversar com muitas pessoas, a gente pegou fórmula de vários países, e existe um monte de regulação, um monte de órgão que é responsável pela aprovação e certificação das rações, então, não é algo que é simples de se fazer, e não é um ponto que eu quero que todos os pets sejam veganos, que nem a pessoa coloca, e eu preciso também, não preciso comprovar o benefício, eu mostro, eu tenho um vídeo aqui no YouTube, se você está assistindo no YouTube, se você está no Instagram, depois vai lá para o YouTube ver, que a gente traz lá um vídeo só falando de estudo, falando da digestibilidade da proteína vegetal, falando de como é possível ele se alimentar, em que existe a preferência alimentar, e existe o que é biologicamente adequado, e existe o que é nutricionalmente possível de fornecer para eles, assimilarem todos os nutrientes, todos os minerais, todas as vitaminas, então, assim, eu não entendo as pessoas, quando a gente fala da ração vegana, se colocarem nessa posição defensiva, e meio que revertendo toda a questão, falar assim, então você, você pessoa veterinária, que fala que não pode, que não existe, essa ração, não tem como fazer, eu falo, me fala um, um nutriente que falta na ração vegana, não tem, não tem, a pessoa não tem argumento, aí ela rebate, ah, então me mostra o estudo que comprove o benefício, não tem benefício, é uma ração que, na minha visão, é mais saudável, é óbvio que, por adotar uma alimentação vegetariana para mim, eu não quero que outros animais, virem comida para o pet de vocês, eu acho que, quem tem alguma sensibilidade nessa questão animal, vai concordar comigo, que você pode ter um alimento completo, balanceado, seguro, sem usar outros animais na cadeia de produção, para quem tem esse tipo de sensibilidade, faz muito sentido, e a gente tem relatos de cliente, não adianta eu fazer um vídeo, falando dos benefícios, que é o que as marcas fazem hoje, você vê um monte de empresa que paga milhares de reais em marketing, para ficar mostrando para vocês benefícios, benefícios e benefícios, o que é mais fácil? Entra no site da VegPet, vê o que os outros clientes estão falando, clientes que fazem os exames dos pets, que acompanham toda a migração, que davam outras rações, top de linha de mercado, e vê o que as pessoas estão falando, se a ração fosse mal formulada, se a... imagina isso, saiu essa matéria na Pequenas Empresas e Grandes Negócios, olha a enxurrada de gente, cobrando e mandando para veterinário, e marcando até a... a congregação dos veterinários, eu vou achar aqui nos comentários, se tivesse qualquer coisa fora do que deve ali no parâmetro, iam cair em cima da gente, então assim, a gente não precisa comprovar benefício, você entra no site e vê o que os outros clientes estão falando, ah, eu quero os estudos científicos, aí você vai lá no YouTube e vai digitar, estudo científico, ração, vegana, aí eu tenho um vídeo, que a gente faz um apanhado ali de informações de uma palestra que teve, de uma profissional que hoje é uma baita de uma referência de nutrição animal, eu não vou ficar falando porque eu já vi nos comentários aqui, a pessoa desmerecendo o trabalho, né, da veterinária, né, da profissional, da pós-graduada em nutrição animal, sem sequer conhecer a pessoa, né, então assim, é bem complicado esse ponto todo, pra amarrar esse assunto é, não precisa comprovar benefício, se você não gosta da ideia de dar uma ração vegana pro seu cão ou pro seu gato, não dá, né, e aí a outra pessoa falou, né, por que você não apresenta argumento ao invés de ficar pagando de inteligentão na internet, falou pra uma outra pessoa, isso realmente é importante trazer argumento, e pra que gere uma discussão saudável, né, é por causa, gente como você, que o veganismo e o vegetarianismo é motivo de chacota, vocês não sabem dialogar, querem apenas impor e colocam como superiores por conta disso. Sobre impor uma visão pra o seu pet ser ou não vegetariano ou vegano, isso, de novo, não faz o menor sentido, porque eu não tenho como obrigar você que tá me assistindo a dar a ração, então, olha como que vocês imaginam que a gente como empresa consegue impor algo pra que você escolha, cadê o seu poder de decisão e de escolha? Se você acha que uma ração vegana não é boa pro seu pet, se você acha que não faz sentido escolher esse tipo de alimento, tem uma forma infalível de você reverter esse quadro, que é, você vai lá e compra outra ração, tem centenas de rações disponíveis pra vocês. Aí uma outra pessoa mandou, ah, que legal, nossos amigos ficam felizes pelo produto, e nós com a história que nos motiva. Bacana, né? E aí a outra pessoa mandou, e o veterinário mais feliz ainda quando o seu amigo tiver que fazer várias consultas. E eu também não entendo essa relação de que, ah, se você der uma ração vegana, o seu pet vai ficar doente. Porque o problema ali não é a ração ser ou não vegana, o problema é você escolher um alimento de baixa qualidade ou de baixo aproveitamento nutricional. E isso tem, em grande parte, nas rações tradicionais, porque às vezes a gente acha que tá dando uma ração convencional, que tem carne na composição, que tem frango, que tem peixe na composição, e tá dando um monte de farinha pro seu pet. Só que as pessoas, elas não fazem essa relação. Por algum motivo, quando a gente fala da ração ser vegana, a pessoa, ela parte pro ataque ali, porque ela entende que o vegetariano ou o vegano se comporta de determinada maneira. E aí, ele transplanta essa visão pra relação com o pet, achando que a gente vai impor, que vai obrigar. E aí, eu não sei, gera toda essa discussão e toda essa bagunça na cabeça das pessoas. O veterinário fica feliz com as rações cancerígenas que a comodidade humana fornece aos animais e aos seus clientes. Aqui, eu imagino que ele esteja se referendo às rações com proteína animal. Aí, outra pessoa mandou, uma pessoa tem total liberdade a optar por uma dieta vegana, mas fazer o mesmo com animais, como cães e gatos, é uma estupidez e prejudicial pra eles. E eu acho legal, aí eu também respondi esse comentário lá, eu falei, mas que base que tem a pessoa falar algo desse tipo. Óbvio que a internet, todo mundo deve e pode, e é bom que seja assim, né? Que você compartilhe a sua visão, a sua opinião. Mas a pessoa falar que a ração é prejudicial, ela poderia trazer algum argumento falando, olha, eu acho que ela é prejudicial, porque vai faltar determinado ingrediente, ou determinado componente. Ou a assimilação da proteína vegetal, ela é diferente da assimilação da proteína vegetal, da proteína animal. Só que já tem estudo mostrando que o coeficiente de digestibilidade da proteína vegetal é maior do que o coeficiente de digestibilidade da proteína animal. Então, assim, por que que é prejudicial? Porque o nome é ração vegana? E agora eu vou dar uma informação que muitos não sabem, e a gente pensou em como estruturar isso também, porque a ração que a gente vai citar, ela não é vegana. Mas imagina que existe uma ração hipoalergênica, vou falar da marca, da Royal Canan, qual é a fonte de proteína dessa ração? É a proteína de soja hidrolisada. Ou seja, se esses comentários falando ah, o animal ele precisa da carne, então como que milhares e milhares e milhares de pets podem comer uma ração hipoalergênica de uma marca consolidada como Royal Canan? Você vê que as pessoas, elas não conhecem o assunto e vão lá e colocam de especialista. Mas isso não se restringe só ao nosso nicho de alimentação vegana. Eu acho que a gente está acostumado a ver isso acontecendo que todo mundo virou especialista de vários assuntos e às vezes a gente não conhece nada e está opinando ali. E aí outra pessoa mandou animais com origem carnívora, eu acho, se bem que tenho quase certeza que precisam de proteína animal. Aí a outra pessoa foi mandando, ah, foi mandando, foi mandando e tal. Aí a outra pessoa mandou assim, na minha opinião, uma coisa é ser humano acreditar que ser vegano é mais saudável para ele por N motivos. E optar por N motivos e optar em ser vegano. Outra coisa é ir contra a natureza de um animal, obrigando o mesmo a comer uma alimentação vegana. Outro lado, amigo, os cães e gatos já não vivem em uma maneira natural há anos, então seria só uma adaptação. É algo bem complexo para se discutir. E aqui foi o Renato que mandou. E eu achei legal esse comentário. Já o outro aqui que ele falou que eu tenho quase certeza que ele precisa, também achei legal, porque ele falou que ele tem quase certeza. Então assim, essa dúvida que ele tem, talvez faça com que ele vá pesquisar, se ele realmente... Porque a galera que está comentando ali, eu duvido que a galera vai assistir os vídeos, vai pesquisar, porque, sabe, ela não quer dar esse tipo de ração. Não é esse o objetivo da pessoa ali. Ah, pô, eu vi uma ração base vegetal e eu quero escolher essa opção para o meu pet. Muitos aqui estão só para o deboche mesmo ou para dar um hater ali, um hate. E nesse caso aqui que ele falou que ele tem quase certeza, se vocês, se você que está assistindo esse vídeo, ou você que está aqui na live comigo, quiser realmente saber, eu tenho vários vídeos lá no YouTube, é só digitar VEGPET no YouTube, você vai encontrar um monte de vídeo meu falando desse ponto do animal carnívoro e desse lance também da gente estar mudando a natureza do pet. Porque o Renato falou, e eu concordo com ele aqui, que é assim, só o fato da gente domesticar o animal, o cão ou o gato, já não é um processo natural. E aí tem veganos que às vezes me cobram do movimento vegano falando assim, ah, mas ter pet não é certo. Se você está trazendo um pet para morar com você, é contra o que diz o veganismo. Aí eu falo, legal, e os milhares e milhares e milhares de animais abandonados, o que a gente faz com eles? Simplesmente deixa eles nas ONGs ou deixa eles nas casas e lares temporários. Sabe, é complexo, não é algo simples. Agora, se você analisar, tirando esse aspecto filosófico de lado e pensando de uma forma mais pragmática, se você é sensível a essa parte do animal, se você escolheu tirar a carne da sua alimentação, não é normal que você queira a mesma alimentação para o seu cão ou para o seu gato? E aí o que a gente fez aqui na empresa? A gente criou um produto que fosse seguro, que ele tivesse todas as qualidades e níveis nutricionais exigidos para a correta nutrição e lançou a ração. Não tem nada de mais. Aí eu respondi alguns comentários, aí o Rafael Tayar mandou. Essa galerinha não tem limites. Daqui a pouco vão fazer a baixa assinado para alimentar os tigres do zoo com alface e tomate. Estou assustado com tanto de gente que faltou nas aulas de biologia, o Rafael. Enfim, esse lance do leão, do tigre, do lobo, comer alface. Então, o que eu sempre comento nos vídeos? Essa forma da pessoa elaborar o raciocínio parte do pressuposto que a origem ali, a gente deveria manter o sistema alimentar de acordo com a origem que a gente teve de evolução. No caso dos gatos, os grandes felinos. No caso dos cães, os lobos. E no caso do Rafael e eu, os primatas. Então, se a gente for seguir nessa linha, daqui a pouco o Rafael e eu, a gente vai estar comendo piolho, né? Porque seria a alimentação que a gente tinha lá nos primórdios. Então, esse argumento de que eu nunca vi um leão comendo alface. Ah, eu nunca vi um tigre comendo alface. Sabe, eu não sei por que surge esse tipo de comentário. Porque, assim, a galerinha, a galerinha não tem limites. Pô, é fácil. Não compra ração. Já falei tantas vezes aqui nos vídeos. Não é por ser... Não é porque a gente não quer. A gente quer vender mais. A gente vai expandir linha. Vocês vão ver ração vegana muito ainda. Muito, mas muito, muito, muito. Porque a gente é um pouquinho mais persistente do que a maioria das pessoas que estão ali comentando e falando que não pode, que é um absurdo. Então, o que eu sugiro? Escolhe outra. Tem um monte de linhas ali com carne. Por mais absurdo que eu acho você escolher uma ração que vai usar outra forma de vida para alimentar teu pet, você não precisa comentar. Aí a pessoa mandou aqui. Eu não sei nem se palavrão entra ou não entra. Ela mandou puta merda, lacração até com os pets. Puta que pariu. Eu não sei que lacração é essa. Você empreender é você ter uma visão, você despender de esforço, sacrifício pessoal e recurso financeiro para você desenvolver esse projeto e depois de sete anos que a gente está empreendendo, sete, sete anos aqui, ralando todo dia. Eu estou aqui, 8 horas da noite, sexta-feira, gravando para vocês. A gente conseguiu lançar um produto que a gente tem muito orgulho dele. Porque pode ser que daqui 2, 3 anos a gente faça algumas transformações nesse produto, que a gente consiga lançar mais variações, que outras empresas entrem nesse segmento e lancem os produtos. Sabe por quê? Porque pessoas como eu, como a Thaís, como várias pessoas que já ajudaram a gente aqui no projeto, as pessoas que trabalham com a gente no projeto, parceiros que indicam o projeto, todo mundo se sacrificou para conseguir lançar uma ração. Para todo mundo chegar no Instagram da Pequenas Empresas Grandes Negócios e lotar de quase 300 comentários em 20 horas ali falando da ração, porque não pode, porque pode, porque é lacração. Então, o que está acontecendo? Vocês podem não gostar, vocês podem não ser a favor, só que isso não muda o fato de que a gente vai continuar empreendendo, vai continuar lançando produto, vai continuar perseverando nesse mercado até que elas fiquem conhecidas. e essa discussão, ela vai, nesse primeiro momento, gerar um pouco de estresse, né? Vocês podem ver que hoje não é o dia mais alegre da minha vida, assim. Não é a coisa que eu prefiro fazer lá, ficar respondendo as pessoas que nem vão ser clientes e nem estão manifestando verdadeira curiosidade, né? ou vontade de aprender sobre o assunto. Mas faz parte, porque o primeiro atrito é estressante, daqui a algum tempo vai ser tratado com naturalidade e aí daqui a um bom tempo, as rações veganas e vegetarianas, vocês vão olhar elas e falar ah, existe ração de proteína de cordeiro, existe ração de proteína tradicional, ah, existe ração hipoalergênica, existe ração para gatos castrados, ah, existe ração vegana, é só mais uma categoria de produto e talvez chegue o momento que vocês consigam compreender que hoje a ração tradicional de proteína e de carne, né? Ela tem tão pouco de carne e de proteína que ela pode quase se assemelhar a uma ração vegana. Então assim, tempo ao tempo, né? Aí o Thiago mandou, é interessante em termos de inovação, mas um produto vegano para animais carnívoros ou onívoros é arbitrar contra a natureza dos coitados. Penso que isso é igualmente um maltrato. Donos veganos, ok. Peixes não, humilde opinião. Legal, eu acho que não precisaria nem ter colocado o hashtag humilde opinião. Tem que dar a opinião, eu acho rica a conversa. E aí depois a Camila mandou, você está certíssimo e eu sou a dona vegetariana de dois doguinhos que comem carne. E aí aplaudiram. Enfim. Aí eu vou vou falar aqui. Arbitrar contra a natureza eu já falei várias vezes aqui nesse vídeo. Agora falar que é maus tratos, aí vocês judiam, sabe? Porque como que pode ser maltrato você dar um alimento que não tem nada de proteína animal, que não usou nada de teste ou nenhum insumo de outros animais pra virar alimento pro pet de vocês. Sendo que é 100% balanceada e nutricionalmente completa com centenas e centenas e centenas de depoimento da galera falando olha, melhorou alergia, melhorou o pelo, melhorou a pele, melhorou as fezes, o dor de urina. Realmente não dá pra aceitar, né? Aceitar eu digo não é a minha visão. eu acho que ele deu a humilde opinião dele a minha humilde opinião é, pô, não faz o menor sentido. Aí a pessoa que é vegetariana ou vegana e joga contra beleza, sabe? Se a pessoa ela tá buscando a informação, né? Ela joga contra ali porque ela tem dúvidas dessa questão da alimentação mas a pessoa posicionar sabe? Ah, eu escolhi isso pra mim eu tenho pet e não dou. Realmente é algo que falta falta pra nós como empresa gerar mais material sabe? Falta pra nós como empresa conseguir produzir mais parcerias com faculdades talvez participar de congressos falando do do alimento de como que isso é possível porque me parece que não basta só vários clientes falarem bem da ração falarem bem do produto a gente precisa jogar esse jogo que outras fábricas e outras marcas jogam que é realmente formar ali já lá na base essa geração nova de profissionais que ao menos saibam que é perfeitamente possível completo e balanceado uma ração aí mandaram aqui Furlane Everton pronto até os animais agora tem que aderir a idiotice do ser humano cães e gatos são carnívoros e tem que comer plantas por causa de donos frescos meu Deus onde a civilização irá parar e aí de novo tem uma galera que aí eu fui lá dei uma respondida aí ele ele respondeu eu falei pra ele assim eu falei excelente argumento enriqueceu muito o debate sério sobre o assunto mandei uma palma aí o Furlan falou sua ironia não muda em nada a idiotice do ser humano retribua as palmas e aí galera não adianta sabe ficar respondendo imagina assim quem compra com a gente você que acompanha a VegPet gosta dos vídeos gosta da marca gosta dos produtos eu ficar falando às vezes eu acho que eu vou até mais encher o saco de vocês e falar lá vem o Vitor de novo com essa história da natureza dos animais dos transgênicos e de não querer obrigar os pets a serem vegetarianos e veganos vocês já entenderam a proposta da empresa vocês já sabem o nosso objetivo ali e a galera que está na outra extremidade que não gosta da marca e não gosta do produto eu posso fazer live todo dia eu posso trazer eu posso sei lá ir num programa de televisão e falar da ração você vai num podcast que está bombado agora alguém chama lá vai lá no podcast e fala não vai mudar a visão das pessoas então o que que adianta o que que eu vejo quando tem esse monte de comentário eu respondo também porque as pessoas que elas estão verdadeiramente curiosas ou com dúvida ou até você que dá a ração depois de ver tudo isso fala caramba né será que eu fiz bem de dar a ração eu acho que faz parte da gente como marca aparecer ali e posicionar só que eu não dei nem eu respondia um já vinha vários porque como meio que viralizou a postagem ficou difícil de responder então basicamente é isso não adianta porque pra quem gosta vai continuar gostando e quem não gosta eu vou falar e vai continuar não gostando e aí já sabe né é só escolher outra marca outra ração aí a Dalva F mandou negócios são negócios mas eu jurava que havia aprendido em biologia que na natureza cães e gatos são carnívoros e aí tem um eu posso eu né tá meio enviesado ali achando que teve uma ironia no comentário enfim biologicamente falando os gatos são carnívoros os cães já tem uma controvérsia aí tem tem linhas que classificam como onívoros e tem outras formas de avaliar essa classificação mas é aquele ela traz esse comentário justamente por aquele ponto ah se o animal é carnívoro ele não pode comer uma ração vegana e aí eu sempre comento que ele vai precisar de todos os micro macronutrientes eu já falei lá das proteínas carboidratos da energia de como é constituída a ração quais os níveis mínimos quem são as certificadoras dos Estados Unidos da União Europeia do Brasil quanto que eles exigem de cada um desses níveis qual é o coeficiente de digestibilidade da proteína vegetal das presas na natureza é vídeo faz vídeo faz vídeo faz vídeo mas sabe o que eu cheguei à conclusão? que a gente vai continuar fazendo vídeo vai continuar gerando conteúdo e a gente vai ter que continuar repetindo as mesmas coisas e aí tem 73 likes aqui então teve uma repercussão bacana né a galera engajou aí alguém falou ah exatamente sim eles são e na verdade o gato é considerado carnívoro estrito é uma falta de respeito com os animais obrigá-los a aceitar nossa filosofia sem que eles possam opinar ou melhor dizendo sem ter um estudo correto sobre nutrição animal ó essa parte eu concordo não deveria dar ração sem estudo então vai lá no canal da VegPet e vê o vídeo sobre o estudo e como é que a gente pode obrigar eles a aceitar sem que eles possam opinar quantas vezes você já sentou com o seu cachorro ou com o seu gato e conversou sobre as rações de base animal vocês conversam tem altas discussões ali falando olha vou sentar com o Frodo que é o nosso nosso SRD caramelo o famoso fala Frodo e aí o que você acha sobre as rações secas tradicionais você acha que é um bom estilo de alimentação eu imagino que não vai sair uma grande conversa você vê que a pessoa ela constrói já na brincadeira mesmo já vira chacota essa parte da ração vegana enfim aí foi lá foi gerando essas mesmas conversas são carnívoros aí uma pessoa falou achei bacana aí eu estudei nutrição PET e digo gatos são carnívoros cães não e aí eu fui falando ah legal que vocês gostam de estudar e vocês estão se aprofundando sobre o assunto eu acho que é muito importante aí eu sugeri ver o vídeo da doutora que eu não vou falar o nome porque isso às vezes pode até prejudicá-la lá de tantas vezes que as pessoas ficam atacando e falando aí eu falei como funciona o metabolismo como foi a evolução qual é a preferência biológica deles qual é a possibilidade de absorção e assimilação natural inclusive ela não é a favor da ração vegana em nenhum momento ela vai falar deem ração vegana o vídeo mostra que é possível você escolher esse tipo de alimento até porque vocês podem ver dentro do mundo vegano quem que fala de ração vegana marca aqui manda o vídeo pra galera que você vê ali de canal de influenciador de pessoas do nicho vegetariano vegano os maiores pergunta lá por que que ninguém fala de ração vegana por que que ninguém comenta que existe ração que a gente lançou a segunda geração por que que todo mundo fica quando o assunto é ração melhor não tocar nesse assunto isso dá muita dor de cabeça por causa que é isso isso dá muita dor de cabeça e aí as pessoas elas não estão dispostas então é mais fácil a gente falar da alimentação humana e aí a gente falar que a gente pode extrair todos os nossos nutrientes a partir de fontes vegetais porque é uma zona de conforto já e tem muita gente falando agora quem escolheu falar de ração vegana somos nós aqui da VegPet então assim a gente que vai levar toda a porrada e também a gente que vai fazer as inovações e abrir espaço pra que outras empresas cheguem pra que mais marcas lancem seus produtos faz parte é assim mesmo e é legal que esses materiais vão ficar todos na internet assim pra muito tempo muito tempo disponível então alguém vai chegar ali anos e anos daqui mais pra frente vai falar poxa eles falavam disso já naquela época e realmente olha agora tantos pets ali que já tem pet que come ração vegetariana há mais de 12, 15 anos a ração vegetariana foi lançada no Brasil em 1998 gente não é algo novo ração vegetariana a única diferença é que a gente fez uma adaptação pra formulação vegana e aí gerou todo esse frenesi na internet aí a Camila a Camila participou bastante ali nos comentários da pequenas empresas eu acho que é bacana assim a discussão ela mandou nossa tem uma marca americana aí é legal vamos desconstruir esse comentário nossa tem uma marca americana que tem enfrentado processos de morte porque já foi provado que gatos não podem ter uma dieta vegana e não existem fontes confiáveis de que o cachorro mesmo não sendo carnívoro podem ser saudáveis sem e eu sou eu li muito a respeito então assim agora sem sem o tom de brincadeira talvez ela participou tanto que eu realmente acredito que a Camila ela ela tá buscando informação né se ela realmente leu alguma referência algum estudo mas o que que eu vou pedir pra vocês galera quando vocês citarem ah eu vi muitos estudos não porque veterinários falaram não porque eu vi fontes confiáveis falando a respeito cita sabe ah o veterinário x tal tal ah porque eu estudo x y z ah não pode porque precisa do ingrediente tal da ração sabe o que que acontece isso não acontece porque não aparece aí vocês vão devolver pra nós ah então vocês mostrem os estudos que comprovam que é possível o que a gente tem hoje é mostrando pra vocês como que funciona a formulação como que foi estruturada a ração vários clientes fazendo exame porque é uma coisa simples não é essa complexidade toda de alimentação imagina que você tá escolhendo uma alimentação low carb e aí você parou de comer carboidrato falou não vou diminuir o carboidrato aqui e aí a sua família fala olha pô você não devia tá fazendo esse tipo de alimentação tô achando que você tá ficando doente aí eu vi vários estudos eu vi várias pessoas falando que essa alimentação aí ó não 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 o pessoal que faz low carb não bate bem não e aí o que que você faz você vai lá e faz uns exames de sangue aí você vai ter vários parâmetros ali falando olha seu colesterol seus hormônios todos os parâmetros se eles estão de acordo então não há por que você mexer na sua alimentação isso significa que tá saudável com o pet é a mesma coisa você precisa independente de dar uma ração vegana ou uma ração de base com carne você tem que fazer o acompanhamento veterinário e se você dá ração vegana melhor ainda que faça porque a gente recebe esse tipo de comentário se você for no youtube e olhar os comentários tem gente que tá lá falando olha eu faço os exames tá tudo bem vai ter gente que vai falar olha o meu cão ou o meu gato não se adaptou e aí vai ter veterinário que vai falar ah mas você tá vendo foi por causa da ração vegana e aí você tem várias alimentações que às vezes são incompatíveis porque o seu pet é um indivíduo único biologicamente único então se ele tiver alguma alergia a algum componente que usa numa ração vegana não vai dar certo mas se ele tiver alguma alergia a algum componente a alguma ração tradicional também não vai dar certo então assim a gente tem que tomar cuidado porque às vezes com uma pessoa não funcionou a adaptação e aí a pessoa fala não, não, não para tudo eu descobri que a ração vegana precisa ser reformulada porque no meu caso não funcionou aí eu falo olha eu agradeço a gente pega todos os depoimentos todos os relatórios manda pra fábrica pra análise a gente coleta toda a produção você fica com um lote lá pra que você guarde se precisar fazer alguma consulta mas não é porque às vezes não funcionou com uma pessoa que não vai funcionar com todas sabe a gente precisa sair um pouquinho desse mundo individual eu, eu, eu meu e entender que sabe existem pelo menos ali centenas e centenas e centenas e centenas de cães e gatos comendo essa ração todos os dias se tivesse alguma deficiência nutricional isso já teria aparecido tá porque vocês podem ter certeza pelos comentários que a gente vê aqui que as pessoas elas estão só né na torcida ali pra pegar alguma situação dessa ou algum comentário aí o Cláudio mandou PQP PQP um profeta né eu acho que eu mandei poeta mandei marquei ele mandei poeta né aí outra pessoa intestino de carnívoro é curto quando você entope a ração de proteína vegetal não dá tempo de uma digestão satisfatória levando a um monte de fezes pouco digerida e um menor aproveitamento nutricional e parece aqui ó não sei se ele é veterinário ou zootecnista e aí a galera curte porque o que acontece o cara olha ele fez um comentário ali ele fez um comentário que até parece que faz sentido né e aí a galera vai ler e fala o cara manja porque a internet é isso você vai lá coloca qualquer coisa não não a pessoa é uma especialista ali só que o que acontece a maioria das rações usa proteína vegetal então assim se isso fosse considerado um problema com várias outras rações aconteceria então não faz sentido não faz sentido aí mandaram misericórdia é aí a pessoa mandou uma palavra acho que até ela é bloqueada eu já ouvi falar que não pode ele até escreveu que aí colocou separado indo contra a natureza de milhares anos dos bichos reportagem e produto tão bosta quanto aí falou a marca compra pros teus aí a galera começou a falar 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 ah não aí tem uma boa aqui ó como veterinária não indico de forma nenhuma uma alimentação vegana pra animais nada contra o pessoal da empresa mas não façam isso com seus animais aí eu mandei porque a pessoa se posicionou eu como veterinária que a gente espera a gente vai num veterinário vai numa veterinária a gente espera que a pessoa vai dar uma orientação bacana e isso também fica de lição aqui pra vocês quando vocês forem adotar um pet ainda tem gente que compra né se você vai comprar no canil e se você vai no veterinário saibam eu vou contar um segredo pra vocês agora do mesmo jeito que acontece na indústria farmacêutica na indústria médica as pessoas às vezes elas não indicam o que é melhor às vezes ela vai indicar o que ela tem melhor margem o que a empresa vai dar algum benefício financeiro pra ela então assim se você não sabia se você realmente achava que quando você vai na loja a pessoa do balcão dá aquela ração porque ela é melhor saiba que às vezes a pessoa que tá dando aquela ração ela vai ganhar um bônus ali daquela empresa que vende aquela ração então assim e aí eu mandei pra ela assim eu falei olha se você puder compartilhar o motivo qual o nutriente faltaria nesse perfil de ração já que centrou eu escrevi errado aqui já que centrou que é veterinária devia até dizer que comentou é muito importante estar atualizado e poder compartilhar uma visão mais técnica sobre o assunto mandei um coração temos um vídeo no nosso canal falando aí eu citei o nome da pós-doc da veterinária falando tal expliquei pra ela aí ela mandou é comprovado que apenas a proteína animal tem a composição ideal de aminoácido para suplementar o que um animal onívoro necessita infelizmente muito modismo acaba indo contrário à natureza por isso existe o bem-estar animal fora que quantos estudos comprovando que a ração vegana supri todas as necessidades cães gatos nem vou citar pois é um animal estritamente carnívoro e os estudos a longo prazo inclusive também estudei a UFMG assim como a pessoa que possui mestrado em alimentação de frango de corte bem irônico isso não é? então eu não entendo qual que é o problema daquela profissional ser formada nessa parte de frango de corte de frango é óbvio como indivíduo não me atrai em nada eu escolhi uma filosofia de vida pra mim de não usar nenhum animal ali na minha alimentação ou ainda na parte de ração ali de fornecer pro meu pet e aí a pessoa você vê ela não tem um argumento eu mandei pra ela me fala um nutriente que falta nessa alimentação aí ela escreveu assim é comprovado apenas a proteína animal tem a composição ideal qual a comprovação? aí ela falou do modismo e aí ela ela falou de novo fora que há quantos estudos comprovando que a ração vegana supe toda a necessidade de cães gatos nem vou citar pois é um animal escritamente carnívoro e os estudos de longo prazo e aí eu pergunto então me mostra os estudos contrários me mostra os estudos de longo prazo contrários você vê fica nessa discussão e a pessoa é isso ela é veterinária e ela nem viu o vídeo ali eu falei pô custa ver o vídeo se ela postasse algum vídeo falando olha vai ver esse vídeo aqui que mostra que não é possível eu ia lá ver o vídeo eu ia estudar eu ia analisar só que dá trabalho não dá é mais fácil ficar aqui no instagram postando e falando que não pode que blá 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 que não sei o que o Ranjo Samurai mandou temos que dar mérito para o casal de empresários que aproveitaram a estupidez de quem compra esse produto para os animais desafortunados por serem cuidados por pessoas sem noção de biologia então o que que eles estão o que que ele tá comentando que a gente se aproveita ali da estupidez das pessoas que compram esse produto que as pessoas não tem noção de biologia e você vê que curioso né a pessoa posta algo assim ah essa galera é estúpida não tem noção de biologia e aí sendo que biologia não necessariamente tem alguma relação com o estudo da nutrição do campo de estudo que é a zootecnia que é responsável pelo estudo ali da nutrição então não dá qual que é o propósito da pessoa ela só não é mais fácil ela olhar falar tá lá no instagram você tá aqui no instagram a pessoa tá no instagram aí fala caramba casal faz sucesso com ração vegana nossa que absurdo deixa eu ir pro próximo rola o feed vai pro próximo mas não a pessoa para e responde agora pra nós por incrível que pareça é bom porque mesmo que as pessoas vão falando essas esses comentários que não tem embasamento nenhum é mais pessoa sabendo que existe uma ração vegana e aí o que acontece o que a pequena empresa vai fazer ela vai olhar o feed dela depois entra no feed lá vai ser uma das postagens com mais comentário que tem e aí eventualmente outro veículo vai chamar a gente pra conversar e aí a gente vai ganhar mais espaço pra falar da ração vegana e a galera vai cair com hate em cima e aí o algoritmo vai falar nossa teve bastante engajamento teve bastante curtida comentário teve bastante envio compartilhamento ele mostra pra mais pessoas e aí mais pessoas vem então assim é difícil porque é ruim se lidar com tudo isso porque eu venho aqui tô fazendo ao vivo converso me exponho trabalha e a galera ali tá nem aí vai lá aposta xinga mas é faz parte a Verônica ela mandou assim a faculdade é carnista ensinam o que convém e é mesmo assim a faculdade ela teria o papel ali de trazer as atualizações e e pelo menos discutir de forma séria não tem problema a pessoa ela ser contrária a ração vegana não é tem tanta coisa que eu não concordo também inclusive com com essa parte das pessoas comerem carne e depois falarem ah eu eu gosto tanto eu não consigo viver sem ah mas eu tenho dó do pintinho ah eu tenho dó do bichinho mas aí eu vou lá e como e na hora eu não fico com dó mas eu não fico lá entrando e xingando e blá 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 você não sei o que tá bom segue tua vida que eu vou fazer eu vou empreender um negócio que seja vegano que consiga ter um impacto e aí eu vou fazendo passinho por passinho ano por ano e vai perseverando até que a coisa fique grande ali então assim a faculdade ela ela tá no paradigma dela também né mas que bom que a gente tá aqui conversando imagina antigamente ninguém estaria falando de ração vegana agora tem um louco aqui que vai ficar falando e é legal que quanto mais eu vejo essas coisas mais eu tenho vontade de ficar fazendo live mais eu vou ficar aparecendo ao vivo mais a gente vai ver ração vegana porque é assim que funciona se a gente não tem alguém contrário a gente também perde o combustível né então essa essa pressão contrária aí gera uma reação gente que vocês vão ver o tempo dirá o vídeo tá gravado aí pra posteridade jamais compraria isso pro meu cachorro mandei pra ela viva o poder da escolha tem centenas de outras marcas e tipos de ração pra escolherem mandei uma carinha com coração porque é isso jamais compraria isso sei lá eu jamais compraria algum outro alimento ali que eu não goste que não faça sentido pra mim eu por enquanto eu jamais compraria carne eu jamais compraria frango beleza e eu não fico postando lá eu não vou lá na sadia que absurdo frango eu jamais compraria eu jamais compraria nugget e eu nem tô falando tem gente que faz o ativismo ali e vai e comenta então talvez as pessoas também façam o ativismo contrário e faz parte né cada um escolhe o que quiser ali ainda bem que a gente ainda pode ter escolhas e decisões né aí tem um que mandou aqui ó está na hora de regulamentar melhor esse mercado né então tá vendo já né as pessoas falando olha não sei se devem vender ração vegana aí eu vi alguém postando aqui ó querendo sabotar mesmo assim querendo marcaram até não sei quem falando olha tem que ficar em cima tem que processar a VegPet aí só só eu tô Jesus como isso ainda é aprovado ainda colocam como destaque na revista pequenas empresas isso tá errado tá vendo se você faz algo que eu não concordo tá errado você não pode nem nem divulgar porque eu não concordo com você aqui ó o maior problema na minha opinião além do malefício com os animais é lógico é além dessa revista criar a situação como um sucesso e propagar um absurdo desses e mais a população comprar um produto desse creio que o CFMV oficial que é eu cliquei peraí creio que o CMV oficial deveria entrar com alguma ação contra a VegPet oficial pra que esse absurdo tenha algum controle olha a cabeça da galera se você faz algo que eu discordo você não pode você tem que ser sabe boicotado você tem que entrar com uma ação contra você e a gente aqui ó eu a Thaís que é minha esposa e sócia uma pessoa que trabalha no atendimento e ó a gente rala muito assim é uma empresa enxutíssima sabe é um negócio que a gente realmente acredita e daria pra fazer milhares de outras coisas pra ganhar muito mais dinheiro se a gente quisesse mas não a gente segue empreendendo nisso e aí vem a pessoa falando não 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 é um absurdo vamos multar vamos acabar com esse projeto aí a pessoa falando os animais não nasceram pra esse tipo de ração as mutações genéticas começarão a aparecer não reclamem então gente é isso eu vou encerrar a live tá com 57 minutos vai ficar aqui no Insta vai ficar no Youtube manda pra galera compartilha ajuda a gente vai lá no post eu vou deixar no Youtube a galera do Youtube nos comentários fixos o Insta onde que tá lá na postagem do Insta da revista da pequenas empresas o site também da matéria da pequenas empresas no Instagram galera é só vocês entrarem lá revista P-E-G-N que fala Pegne revista Pegne e aí vai lá dá uma zapeada nos comentários e aí tem muito não vai dar pra eu responder eu talvez amanhã vou responder mais um pouco e tentar fazer mais umas lives se vocês tem alguma dúvida do produto da ração coloca nos comentários no Youtube aqui embaixo no Insta também e se vocês curtiram esse formato mais interativo vocês mandaram pouca pergunta não tô acostumado a fazer então se a gente começar a fazer mais talvez apareça mais dúvida da galera manda pra nós que a gente sempre usa esse espaço aqui pra gravar vídeo novo eu vou fechar aqui no Youtube sempre fecho falando VegPet o seu pet e o planeta agradecem e o seu pet